Música Deixa que te fale nesta hora triste Quando não existe mais teu grande amor Desde que te fosse, desde que partisse Tu me destruís em todo o meu vigor Já não sou mais nada, sou a folha morta Nada me conforta, nada me compras Quando foste embora do meu doce abrigo Também foi contigo toda a minha paz Música Essa é a dolorosa hora do abandono Já não tenho sono, já não sei querer No silêncio escuro do meu quarto pobre Já ninguém descobre sombras de prazer Não estás comigo, mas se come na alma Que não tem mais calma, puta cicatriz Essa mocidade cheia de vigor E sem teu amor sou infeliz 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 A CIDADE NO BRASIL